O que vocês querem ver? Mas tem três MCs, vão cair no banque banho O que vocês querem ver? E o que vai escorrer? Aê! É Ema, tá ligado? Cê não representa a cena, mano Batalhando comigo, cê tá em perigo Porque, mano, você é muito fraca E hoje nem Deus vai te ajudar Porque hoje cê não trouxe seu abrigo Porque, mano, cê é muito fraca na moral E tá ligado que pra tu eu não dou tela Você é Ema, ganha várias batalhas Mas pode ter certeza Hoje cê não ganha porque eu não trouxe a panela E você eu nem vou atacar Sabe por que, mano? Ela é uma MC que só vem de papo torto E você eu nem vou atacar nessa batalha Porque cê é fraca ou considerada a pessoa morta Mata elas! Mata elas! Mata elas! Eu sou fraca, sinceramente, eu tô improvisando Sendo que cê me segue Cê tá me salqueando Acompanhar o meu corre e cê sente inveja Mas você sabe, mano, pra mim você sou a média Cê sabe, mano, como que eu jogo esse jogo Já que cê é inveja e você tá com fogo Até porque parceira na rima eu mando bem Ela me conhece, eu te pergunto se é quem E aí, parceira aqui na levada A mina da aldeia que ganhou Mas rima mandando decorada Cê sabe, fruta, que eu chego aqui na improvisação É 40 segundos e eu te mando pro caixão Só que, parceira, cê sabe que na rima tanto faz Ela pro frigorífico porque cega do demais Eu não tô entendendo na improvisação Cê é bom acusar e não faço mais visão Sabe, fruta, que aqui é sem conforto Não faço mais visão porque você tem papo torto Não tô te entendendo E assim tá, ô, cê sabe que a quente na fita já te amassou Na verdade, minha rima incenteia A folha de louro que apoiou lá na aldeia Fruta, é sem ninguém Cê sabe que você na vida eu dou um pé Acabou Ei, 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 ei Sabe, mano, como que eu tô fazendo meu freestyle Até porque cê sabe, meu freestyle é glorioso A pele está em peso E a pele está em peso Pra chegar na batalha e matar esse invejoso Vai se fuder pra lá Ô mina, sinceramente, mano, eu vou fazendo Agora cê se fudeu Você é invejosa As mina tá unida Então para de fazer um socorro e passar o seu Porque cê só fala da vida dos outros Até porque cê sabe que cê foi moção Aonde que você vai chegar falando da vida alheia Em um lugar nenhum Só no terminal Aê, aê Tá falando da minha batalha da aldeia Mas sabe o bagulho que eu vou te explicar Eu rimei na aldeia, mano Sinceramente, eu cheguei na semifinal Uma perguntinha Você estava lá? Sinceramente, mano Falou que cê representa as mina Mas sinceramente, você se afanha Você não representa porra nenhuma Porque se você me representa Eu tô passando uma vergonha Eu não acredito, não Sabe por que, mano Sinceramente, você usa crack Não vem falar que eu apanhei da mina Você que ganhou roubado da Meirac Aê, família, atenção pra votação Atenção pra votação Vocês podem votar para duas A que vocês acham mais razoável Vocês batem palmas, certo? Pela ordem da volta Barulho para a Kense Barulho para a Ema Barulho para a Jenny Está claramente em pá Está claramente em pá Mãos para a Kense Vale duas mãos Mãos para a Ema Mãos para a Ema Ema e Jenny para o bate e volta Barulho para a Kense, família Eu só queria o miojo Calma o miojo Eu pedi par Eu pedi par Primeiro você Falou você Falharim de preferência Não inventa Não inventa Caralho, parça De novo Você viu o que ela pediu para eu salvar Eu falei para ela Aaaaaaah Jokei 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 Não, volta mais É quatro vezes Vai ser gostoso isso Caralho, qual é o certo Tá ligado Cari, deixa rodar cinco vezes Isso bate e volta Eu vou tomar foto, família Agora você é a melhor vara Hoje tem ré Amanhã tem SEDEX Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O que é morrer, o que é morrer Sangue, sangue, sangue E o que faz morrer Sangue, 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 sangue Não tem problema Quem ganhou Sabe por que, mano Que eu sinto até o Tupac Não tem problema Cê pode ficar na resposta Garanto que hoje A melhor defesa é o ataque Por que? Você vai perder, mina Não adianta Cê me olhar Com essa cara de demente Por que? Sinceramente Agora você vai perder Porque seu rap Ele não é resistente Mano Falou que era decorada Tá ligado, mano Que seu pap aqui é torto É muito fácil falar isso mesmo É que quem não faz merda nenhuma Só sabe falar dos outros Cê começou a ser rodinha assim Lá No mundo botrinho O Mac tá com o eco Mac se foda, meu mano Que o eco é Reflexo de mim Quero que você se foda truta Na parada Rima que é gloriosa Até porque você não ligou Porque você perdeu Até porque cê sabe Cê é mentirosa Tá no corre errado Eu vou cobrar mesmo Passa o meu veneno E esse que é o free Cê é contraditória Manda no ataque A resposta Que cê copiou de mim Primeiramente Não aponta Esse dedo pra mim Mano Vai se fuder Para lá Eu não copiei O ataque Eu mandei É o meu direito Memo Você tem que respeitar O mic tá baixo Mas não tem problema Se você piquei Essa que é a entonação Pode rimar a capela Ou com o mic Sem problema Da mesma forma Eu sempre passarei Sempre uma visão Mano Sinceramente Cê tá com medo Do meu toque Agora que eu chego Pra improvisar Não se preocupa Que eu não toco com você Mas se prepara Pra ter medo Do meu olhar Sabe nem minha fruta Que eu vou fazer No meu freestyle Enquanto agora Sabe que é sombria Até porque se preocupa Com o meu olhar Que eu suguei Sua alma E sua caixa Tá vazia Cê me suga com o olá Tá ligado mano Sinceramente Eu não sou profeta Realmente Só usar seu olhar Pra gangar Porque você rima É ruim Ser calada É poeta Então Vai ver o seu É como que eu não represento Você que eu não represento Sinceramente Você é pra cá Na batalha E hoje É a mina de longe Que te esquenta Sabe mano Por que que eu tô fazendo free Sinceramente Que é pra evoluir Posso ficar calada Porque minha mensagem Não é pra se ouvir Ela é pra se sentir Então você sabe Como que eu tô fazendo free Agora que contagia Pode não ouvir Cê pode não escutar Mas a minha essência É a energia Tá ligado mano Que eu chego agora E eu não tô de bojo Não tem problema Tá ligado né meu mano Se é pra te sentir Nós tamo sentindo nojo Porque Eu não sei É só falar Mas se tá olhando Só que a parada Engraçado a mim Nós te focou Na outra edição Agora tá tendo Esculachada Gente Que é rapida Tô na bala Luto Meu farinho Lá vacilar Você sabe no compromisso Cê fala de bojo Você tá de bojo Porque na batalha Cê não tem brito pra isso Sua mentirosa Sabe que eu tô fazendo fritão Não 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 Terceiro! 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 E aí, família, não existe terceiro! Por quê? Terceiro! Terceiro! É um hall de todo, mano! É um hall de todo, pai! Ah, alô! Tá pegando, tá! Aê, família! Vocês abriam as rimas! Sejam justos! Por que começou? Barulho para a Jenny! Barulho para a Emma! Mãos para a Jenny! Mão direto, rapidinho! As mina tá pra bater no jogo de mão, cara! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Mão e dez, oito, sete, sete, sete... Mãos para a Emma! Satisfação aí, quebrada! Mãos para a Emma, minha direita! Lá no alto, por favor! Começando daqui! Começando daqui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez, onze, doze, treze... Por um! Quanto a fonte anda aqui? Quinze! Quinze a treze! Jenny para a próxima! Boa! Boa!